Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você curte o meu TikTok, que tal a gente se encontrar lá no meu canal do YouTube? Sim, eu tenho um canal no YouTube. O canal é muito fácil de você encontrar. É só você digitar Keline Channel. K-E-L-I-N-E-C-H-A-N-N-E-L. Keline Channel. Ou você pode me encontrar também através do nome Scorpion Rising Team. Sim, é muito fácil de achar. Eu vou ficar muito feliz de te encontrar lá também. Lá tem umas playlists bem interessantes. Se você gosta de filme, de música, enfim, esse é um lugar pra gente poder se encontrar. Então, desde já, gratidão e obrigada pela sua visualização. Beijo! Party girls, don't get hurt. Can't you feel anything? When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time. Coffin's blowing up. Ringing my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back till I lose count. I'm gonna sing. I'm gonna sing. From the chandelier. From the chandelier. I'm gonna live. Life tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Till my tears be dry. I'm gonna swim. From the chandelier. From the chandelier. I'm gonna swim. But I'm holding off for the light. Won't look till I won't open my eyes. Keep my glass. Who wants you morning light? Cause I'm just holding off for tonight. Help me. I'm holding off for the light. Won't look till I won't open my eyes. Keep my glass. Who wants you morning light? Cause I'm just holding off for tonight. All for tonight. Ah! Sun is up. I'm a mess. Gotta get up now. Gotta run from this. Here it comes. Here it comes. Here it comes. The shades. One, two, three. One, two, three. Drink. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Drink. Throw them back. Till I lose count. I'm gonna swim. From the chandelier. From the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist Like it doesn't exist I'm gonna fly like a pipe through the night Till my tears be dry I'm gonna slip from the chandelier From the chandelier But I'm holding over the light Won't look down, won't open my eyes Keep my glass, want you morning light Cause I'm just holding over tonight Help me, I'm holding over the light Won't look down, won't open my eyes Keep my glass, want you morning light Cause I'm just holding over tonight All for tonight, all for tonight Cause I'm just holding over tonight Cause I'm just holding over tonight All for tonight, all for tonight Cause I'm just holding on Cause I'm just Cause I'm just holding over tonight All for tonight, all for tonight A CIDADE NO BRASIL Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade, meu amor Por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade, meu amor Por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo